Ó, tá vendo? Parece que eu saí do cabeleireiro, ó, parece que eu saí do cabeleireiro, né? Só que não, 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 eu usei duas coisas de marcas diferentes, mas que são excelentes, tô boba! Escova, escova secadora soft da Britânia, é maravilhosa, você seca com a escova, tá? E fica assim, entendeu? Fica assim, tô maravilhada! Britânia, obrigada! E também, essa chapinha aqui, ó, maravilhosa, Chromo Titanium Fast Hot com íon, é da Mundial, maravilhosa! Gente, sequei com a escova da Britânia, fiz um pouquinho, um pouquinho só a chapinha da Mundial, e o meu cabelo é crespo! Detalhe!